beleza então para o seguinte é aqui já é um é um pouquinho caro para você comprar camarão uísca tal não sei o que lá então o que eu vou usar vamos experimentar isso aqui isso aqui são minhocas secas tá a gente vai abrir e vai botar para hidratar beleza então vamos ver é não sei exatamente aqui nesse lugar que se funciona bem mas eu vou mostrar pra vocês qual é que hidrata tá e vou mostrar pra vocês qual é o esquema eu não vou usar tudo só vou hidratar metade vou mostrar pra vocês espera aí tá galera então vamos ver como funciona isso aqui vou mostrar pra vocês qual é que é só vou usar metade que nem eu falei mas são minhocas ressecadas tá então a gente vai fazer chegar e outra coisa se vocês tiverem interesse nisso aqui tem lula tem outras cisco também depois vou mostrar pra vocês voltar um videozinho pra vocês fala comigo a gente vai mandar prazer a gente vê o preço aí pra vocês tá tá pelo que eu vi as instruções a gente abre aí vai ter tipo um ziploc aqui né então vamos procurar esse ziploc tá aqui achei um bota vamos tirar esse ponto é uma parte aqui ó tá então essa aqui eu vou guardar e vou me hidratar esse ziploc essa quantidade aqui vou hidratar até um pouquinho menos hoje se começar a belificar mais eu desço e hidrato de novo então qual é que a gente faz a gente bota água aqui dentro tá pelo que eu vi na instrução a gente bota água aqui dentro fecha e espera 15 minutos vamos lá encheu de água lacrou lacrou de boa a gente deixa 15 minutos já vai estar hidratada beleza então é isso é só foi essa curiosidade aí pra vocês tá mostrando esse produto aqui bem legal bem usado aqui Israel e parece que dá bastante resultado tem outros sabores outros bichos não sei tá então galera espero que você tenha gostado dessa dica aqui se você tiver interesse nesse produto fala comigo aí que a gente dá um jeito de enviar aí pro brasil pra vocês tá só tem que ver o negócio de preço direitinho pra vocês tudo certinho mas a gente manda pra ele aparece que o negócio é bem eficiente beleza então é isso o like no vídeo se inscreve no canal compartilha e a gente volta no próximo vídeo valeu compartilha like até a próxima falou já valeu